Eu sou o que eu vou por aqui, por uma vez eu vou estar aqui na casa de um dia que eu quis... Eu vou contar o... Olha... Eu vou ficar aqui... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.